Olá pessoal, sou o Jô Solubato, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui neste momento em Johannesburg, no aeroporto. Vamos a caminho de Maputo. Eu estou aqui a acompanhar os SSP para um grande show no estádio de Machakenne, no final da semana. Começou a ser a nossa viagem, na verdade começou agora demais cedo em Luanda. E vou tentar fazer um vlogão da viagem toda, de tudo o que vai acontecer aqui e misturar com as cenas que vão ser, que vão compor o vídeo, os vídeos de trabalho aqui. Para quem não sabe, eu sou o filmmaker, as well. E estou aqui a acompanhar os SSP para a produção de vídeos todos os dias e o show. Yeah. Estamos no curso, muito bom, feliz ano, muito bom. Só estou chegando. Viagem curta. Estou bem lá no ano, está com 45 minutos. 15 minutos de comida, 15 minutos de comida, 15 minutos de comida, não sei, mas de coisa assim, né? E aí, vejo você, Maputo, até já. Chegamos a Maputo, não acabamos exatamente, já tenho cá comigo a minha mala. Esse vlog vai continuar assim uns poucos aos bocados. Vai ser um Snap Vlog, Snap Daily Vlog, coisas curtinhas. Yeah, vamos tentar fazer algumas coisas rápidas para postar no dia. Vamos lá, pessoal, consigo hoje. Se consigo hoje, se consigo amanhã, se consigo depois, já. Estamos aqui, aeroporto do Maputo. Com o ZSSP. Acabamos de chegar ao hotel. Estamos aqui no hotel... E como é? Hotel Melia Maputo. É, hotel Melia? A primeira câmara não está disponível para mim. Assim mesmo é falida a campanha. Mas, anyway... Foi fixe recordar algumas pessoas que não vi há algum tempo. Amigos. Para mim, são amigos. Yeah. Bem pessoal, imitando agora o Lucas Funda. Esse vlog vai ser bem aleatório. Chegamos agora para jantar. Reencontrei aqui um amigo, a camarada Matias, o nosso amigo. Ah, como é que é? Para Matias, né? Exatamente. Como é que é, Vilhote? Estás bom? Estamos aqui. Estamos aqui. É Moçambique, é uma boa de mais uma vez. Exatamente. Você fica aí na Tuga, também é isso? Fica aí, fica lá. Fica aí. Minha amiga, minhas amigas de infância, esse é o meu vlog. Oi. Olá. Ok, vou terminar esse vlog agora, com uma pequena reflexão. Acabei de chegar a Bamputa pela segunda vez a trabalho. Vim fazer o que eu faço, o que eu gosto, a minha paixão. Fazer uma cobertura, fazer filmes, né? Acompanhar artista. E foi assim que ouvi pela primeira vez. Acompanho um grande artista angolano, Matias Damasio. E eu estou aqui de volta de novo. Primeira vez foi em 2015. E o que me leva a fazer esse vídeo é que, às vezes, eu não consigo enxergar, eu por mim mesmo, não consigo enxergar as vitórias que eu tenho na minha vida. E quando eu não consigo enxergar as vitórias que eu tenho na minha vida, os ganhos que eu tenho na vida, eu não consigo agradecer. Porque você só agradece aquilo que você vai receber. Se você não vai receber, você não tem o que agradecer. Então, hoje eu fiquei a pensar, o que é isso? Estar aqui em uma viagem internacional, é um país vizinho nosso. Para mim pode não ser muito estar aqui nesse quarto, nesse país, a trabalhar, acompanhar os lendários do SSP. Mas há um jovem que eu acompanho aqui no YouTube, jovem angolano no YouTube e no Instagram, o Lucas Funda. Ele tem feito refletir muito, eu gosto muito do conteúdo dele. Eu vejo ele feliz com cada conquista da vida dele. E ele compra uma coisa e aí faz, comemora, vive aquela vitória, aquela... Isso tem me feito refletir muito, eu gosto muito do conteúdo dele, tenho uma admiração muito grande por ele. Hoje eu fiquei a pensar nisso, fogo, eu tenho tido muita coisa e eu nem sequer paro para agradecer, para olhar, uau, eu consegui. E eu estou aqui, mais uma vez eu não queria gravar, nunca gosto de fazer isso, falar daquilo que eu tenho, daquilo que eu conquisto. Mas é isso, para mim pode não ser, para ti talvez pode não ser, mas para muita gente queria ter uma viagem internacional para fazer aquilo que gosta. Queria ter uma viagem internacional com artistas de grande nome, com artistas muito famosos, com celebridades. Eu estou aqui com o ZSB, cruzamos há pouco tempo com os Tunes aí embaixo e tem sido isso a minha vida durante muito tempo, trabalhar com grandes estrelas naquilo que eu gosto. E a minha mensagem era sobre gratidão, porque nós conseguimos muita coisa, muitas coisas, passamos por inúmeras dificuldades, passamos por coisas duras, passamos por crises, por problemas na vida e reclamamos o tempo todo. Esquecemos e perdemos as oportunidades de olhar para as vitórias. E quando nós não olhamos para as vitórias, nós somos ingratos. Porque não conseguimos contemplar, nós não conseguimos agradecer. Porque não paramos para olhar, nós não conseguimos expressar a nossa gratidão a Deus, gratidão pela vida, gratidão pelas vitórias, gratidão pelas conquistas, por mais pequenas que sejam. Porque para mim às vezes parece pouco, porque eu me desafio muito e tudo parece pouco. E esse jovem, esse youtuber angolano, Lucas Funda, eu vejo a alegria dele, os stories dele me emocionam, me embuem de vontade, de força, me motivam. E eu queria fazer esse vídeo mesmo para apontar isso a ele e dizer que, já, tem muita coisa acontecendo na tua vida, tem muita coisa, sei lá, de boa na tua vida. Para e olha, tem muita alegria, muita vitória, tem muita conquista. Agradeça, seja grato, porque a vida é curta. Nós temos muita coisa, a vida nos oferece muita coisa, Deus nos dá muita coisa. O que acontece é que Satanás, muitas vezes, ele quer fechar os nossos olhos para nos tornar ingratos, para nos tornar amargos. Então, faça esse exercício. Estou aqui agora no hotel, vou apagar as luzes, na capital de Moçambique. Isso é uma conquista, é o meu trabalho. Eu decidi há muito tempo parar, parei os sonhos da minha mãe. Não me identificava nessas coisas, então eu parei isso tudo para seguir esse sonho. E há 10 anos atrás eu larguei a faculdade e comecei a minha empresa. Hoje, no meu trabalho, eu me relaciono com os maiores artistas de Angola. Eu já fiz trabalhos para os maiores artistas de Angola. Matias Damasio, Paulo Flores, Yola Semedo, Yola Araújo, Ari, Keiko Kadhafe, time de sonho. Não existe mais do que isso. E esses speak são tipo, ya, o born do rap em Angola e na lusofonia. Ou seja, fruto da decisão de seguir o meu sonho. De seguir aquilo que eu gostava. De seguir a minha paixão. Então, meu advice, o meu conselho para vocês é esse. Siga aquilo que você gosta. Não deixe a sociedade, o mundo, as pessoas desviarem daquilo que foi o caminho que Deus predifiniu para ti. Porque todos nós temos um plano definido por Deus. Se você não cumprir esse plano, a tua vida será frustrada. Os teus frutos não terão o sabor que deveriam ter. Então, minha mensagem para hoje é essa. God bless you. Era para ser um vlog, mas acabou por ser também um vídeo motivacional. Estou aqui a tentar fazer um vlog na horizontal. Não, não, não. Espera, espera, espera. Já agora. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, se inscreve no canal. Põe o like. Compartilha o link desse vídeo para a tua família. Traga aqui pessoas. Porque vamos tentar, quanto mais pessoas, conforme fomos batendo o número de likes, o número de visualizações, vamos tentar produzir cada vez mais conteúdo. E eu vou tentar mostrar aquilo que eu faço, a minha vida, os ambientes onde eu ando, quando eu trabalho, não só a igreja, mas tentar mostrar e dar dicas daquilo que é o meu trabalho na prática. Na prática. God bless you. Fica com essa imagem de Moçambique. Amor, tudo.